Olá pessoal, eu sou o Douté Alexander e este é o Praticando Magia. Hoje eu vou ensinar para vocês uma firmeza, que é um ponto de fixação energética para você agradar e cuidar de uma forma simples e eficaz dentro da sua casa, no quintal, no local que você tiver, para a sua pombagira. Sabemos que a linha das pombagiras é uma falange de umbanda muito mal interpretada e ainda temos infelizmente nos dias de hoje, com tanta informação, tanto estudo, pessoas que ainda não entendem o trabalho dessas entidades e a julgam completamente errado. No meu entendimento, as pombagiras são entidades, espíritos femininos, que vêm para ajudar a humanidade, como toda entidade na Terra, vêm para trabalhar para a evolução dos seres humanos e também para a sua própria evolução. Muita gente não sabe que essas entidades também estão em busca de uma evolução espiritual, assim como tudo que é vibracional, tudo que é espiritual. Hoje eu vou ensinar elementos simples, positivos, que você seguindo aqui o passo a passo, você vai ter ali um ponto de firmeza para acender a sua vela, colocar uma bebida, oferecer um cigarro, você pode fazer os seus pedidos, sempre tudo muito perfumado, muito bonito, para a sua entidade. Você sabendo ou não o nome da sua pombagira, você pode fazer e colocar, porque obviamente a entidade que você carrega, que você traz junto com você na sua liagem espiritual, vai estar ali aceitando. Agora você vai anotar todos os ingredientes e durante o preparo eu vou dar mais algumas explicações. Você vai precisar de essência de Dama da Noite, uma dosezinha de essência de Dama da Noite, água de rosas, que eu já coloquei aqui nesse copo para facilitar, mel puro de boa qualidade, uma quartinha de barro com alça nova, que você pode inclusive fazer uma pintura bonita de flores, invernizar, isso não tem problema, não muda nada na energia do que você vai fazer. Você também tem que ter um carvão mineral, um pedaço de carvão mineral, um pedaço de enxofre, uma pedra de rua, essa pedra você vai pegar em uma encruzilhada, em uma estrada, deixe algumas moedas lá quando você buscar. Três argolinhas, chamadas idé, douradas, um imã, uma estrela de cinco pontas de aço, cinco favas usadas para echu e pomba gira, três garras de pomba gira, sete moedas, correntes, um punhal, que representa proteção, pétalas frescas, bem bonitas, de rosa vermelha, um espumante de sua preferência, uma cigarrilha, um perfume também de sua preferência. Primeiramente, depois que você arrumar os materiais, eu arrumei essa palhelinha onde eu faço magias e coloquei a minha partinha dentro, para começar o preparo. Esteja bem concentrada, acenda uma vela. Primeira coisa que você faz aqui para essa imantação, pode botar a vela bem pertinho, isso não tem problema nenhum. Você vai colocar a quartinha dentro de um recipiente, para você começar a lavar o barro, lavar a quartinha, que pode ser de louça, pintada, da forma que você quiser e puder comprar. Se você quiser uma de louça, bordada com fio de ouro, fique à vontade, o que você der de melhor para a sua pombageira, que ela vai trazer de melhor para você. Você primeiramente vai abrir o espumante, para você começar a imantação. Abra o espumante, após aberto, você comece a lavar a sua quartinha. Lavando bem, essa aqui é de barro, ela vai puxar bem, está vendo, os elementos. E você, obviamente, já vai ofertar um pouco para a sua pombagira. Aqui, olha. Assim você já começa montando o altar. Lembrando que as pombagiras, elas têm um altar. A pessoa trata, às vezes, a casa da pombagira como se fosse, né, um lugar até ruim, com medo, como se essas entidades fossem, tivessem alguma conotação ruim. Isso não existe. Guarde bem que as entidades, todos os espíritos vêm para a terra para evoluir. Se a pessoa que cuida da entidade não tem evolução e procura fazer maldade, você pode fazer com a pombagira, com o anjo, com qualquer tipo de entidade. Tá bom? A sua intenção é que comanda. Pegue a água de rosas e vai colocando. Estou lavando, estou imantando. Já vou colocar um pouquinho da minha essência de Dama da Noite, batizando, para ficar bem cheiroso. Vou guardar um pouquinho para depois. E o mel, que é um elemento para amor, para benevolência, para trazer boas energias. Eu já estou aqui, olha, misturando tudo. Agora, mais uma etapa. Tudo já está aqui dentro para lavar. Eu coloco a minha quartinha aqui e vou imantá-la toda com rosas, trazendo boas energias. Olha que maravilha, para que a sua pombagira fique feliz, traga muitas coisas boas para você. Quando a rosa secar, você pode tirar, você pode fazer um banho. Quer uma dica? Pedacinhos de canela, espétalas de rosa da pombagira, perfume e anis estrela. Anis estrelado. Já ganharam também de quebra um banho aí para a pombagira. Coloco algumas pétalas também dentro aqui da minha infusão para lavar os outros itens. Primeiro passo, lavar a pedra de rua. Estou lavando aqui dentro da infusão com as pétalas de rosa, olha. Bem cheiroso, com a essência de Dama da Noite. Está maravilhoso. O que representa essa pedra? As entidades da rua, os caminhos. Lava o carvão e o enxofre. São itens de proteção para essa pombagira proteger a sua casa, a sua vida. Lava as favas. Coloco, pedindo sempre o ímã. Coloquei o ímã. Vou lavar as moedas. As moedas você pode passar no corpo, pedir, lavar, colocar. Coloque as garras. Lave bem. O punhal. Pedindo proteção para a sua casa. E as argolas. Aqui a quartinha já está praticamente pronta. Só esperando a consagração. Finalize a quartinha com a estrela de cinco pontas de aço. Estou prendendo aqui no punhal. Representando a energia feminina. Representando o equilíbrio dos cinco elementos. Colocados aqui. Agora vamos finalizar e consagrar. Já coloquei aqui a vela para a pombagira. Vou colocar aqui um incenso. Ah, mas incenso para a pombagira? O ambiente tem que estar purificado. Maravilhosamente perfumado. Quanto mais perfume gostoso, mais a pombagira ajuda a sua vida. Mais energias positivas vão vir para a sua casa. Coloco a minha essência de Dama da Noite. Aqui. Está muito cheirosa. Mais um pouco de mel. Já tenho aqui o espumante. Perfume. Bastante perfume. É bastante, hein? Bastante perfume. Sempre. Onde existe o bom cheiro, o mau espírito não entra. Dificulta para ele. E agora, acendo uma cigarrilha. E aqui está um lindo altar para a sua pombagira para que ela traga para você saúde, progresso, amor. Muita gente pede, né? As pombagiras. Felicidade. Caminhos abertos. Sempre trocando a bebida de dias em dias. Pode ser três, sete. Fique à vontade. Sempre mantendo uma vela. Qualquer cor que você possa colocar. Um incenso, uma cigarrilha. Muito perfume. Coloque flores. Sempre. Pode botar rosas, rosas aqui. E assim você consegue agradar a sua entidade em qualquer cantinho da sua casa, na área dos fundos, na frente. Não precisa ter um quartinho específico para isso. Você vai agradar a sua entidade tão simples quanto você acender uma vela para o seu anjo da guarda. Se você acredita no anjo da guarda como um anjo bom, por que a pombagira não pode ser cuidada em casa? Com esses elementos, nada de ruim vai vibrar no seu caminho. Principalmente, pedir a essas entidades muita proteção para quando você estiver na rua, tendo aí, né? Essa vida que está complicada para a gente ter segurança. É uma segurança? É um ponto de fixação energético? Ou seja, um altar para a sua pombagira. Eu quero aproveitar também e convidar a todos vocês que nós teremos aqui na minha casa espiritual um workshop onde eu estarei ensinando essa firmeza completa para as pessoas fazerem, que vai levar mais ingredientes, mais avançado. Vamos ensinar muitas comidas ou verendas para as pombagiras e para os compadres, né? Chamados de Ixu. Falaremos da importância dessas entidades na sua vida, trabalho cármico, o trabalho com o médium, por que você tem uma pombagira, por que você tem um Ixu. Vários assuntos nós vamos abordar e ensinar. Ervas, comidas, oferendas para amor, saúde, negócios com essas entidades. Não perca, será no próximo mês, no mês de julho. Inclusive, pessoas de outros estados podem participar. É só entrar em contato aqui pelas redes sociais que aparecem aqui. Eu aguardo todos vocês nesse workshop. Esse foi o Praticando Magia de hoje, esse lindo altar para a sua pombagira. Se você gostou, vai aqui embaixo, dá um gostei, compartilhe nas redes sociais, chame seus amigos aqui para o canal e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Espero que tenham gostado e que as pombagiras possam trazer para você sorte, saúde e muito axé. Obrigado.